Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jans, estou aqui na substituição do professor Rafael e é um prazer estar aqui com vocês nessa oficina de matemática, tá certo? Organize o seu material, organize o seu espaço, um local bem iluminado na sua mesa, no seu quarto, na sua cama. Fique bem confortável para que assim durante esses 45 minutos estaremos aqui trabalhando mais um conteúdo de matemática nessa nossa oficina de matemática. Meu nome é Márcio Jans e é um prazer estar aqui com vocês nessa aula. Hoje a gente vai trabalhar a respeito das funções, tá certo? Hoje a gente vai trazer para vocês uma noção, uma base, um conceito e a ideia do que de fato vem a ser as funções. Aqui no caso vamos estar trabalhando especificamente das funções do primeiro grau, tá certo? É muito importante que o aluno quando vir tomar conhecimento, domínio completo a respeito das funções, óbvio que ele vai começar lá pela base, vai começar lá pelos conceitos, a função do primeiro grau, saber como é que funciona, tanto nas leis de formação, quanto nos gráficos, quanto nas várias situações do nosso cotidiano, onde é possível aplicarmos a ideia, aplicarmos o conceito de função, tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá então, olha só, se você observar aqui, nós vamos trazer aqui para vocês a primeira situação, situação 1. Vamos entrar aqui nesse momento para a nossa situação 1, olha só. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções. A opção A e também a opção B. Vamos ver quais são as condições de cada uma delas. Olha só qual é a opção A. É o plano A. O plano A diz assim, diz que esse plano de saúde cobra um valor fixo, no valor mensal de 140 reais e 20 reais por consulta num certo período. Então digamos que você se organiza para usufruir de um plano de saúde onde você paga uma taxa de 140 reais mais 20 reais a cada consulta que você precisar ser atendido. Esse é o nosso plano A. Vamos conhecer o nosso plano B? O plano B diz assim, cobra um valor fixo mensal de 110 reais. Nossa, é muito mais caro, não é verdade? Aliás, é bem mais barato, 110 reais. Só que na consulta, cada consulta, ele custa um pouco mais caro. Quanto, professor Márcio? 25 reais. Ele cobra exatamente 25 reais. Tá certo? E aí ele vem com algumas situações que ele coloca para a gente. Vamos ver qual é a primeira delas. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Aí a pergunta que não quer calar é essa aqui. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Tá certo? Então aqui a gente vai, obviamente, observar que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Então, a primeira informação que a gente vai ter aqui é que o nome função, ela já nos remete a essa ideia de que algo está em função de outra coisa. Para existir função, é preciso que tenha esses dois itens. Um item que esteja em função de outro item. Quais seriam esses dois itens aqui nessa nossa situação? É, o quanto que se vai pagar, na verdade, o gasto total do plano é dado em função do número de consultas. Tudo bem que tem um valor lá fixo, mas você vai observar que quanto mais consultas o cliente utilizar, maior será o gasto total que ele vai pagar lá naquele plano. Tá certo? Então aqui ele vai pedir, olha, dependendo da situação, o João pode fazer cinco consultas, poderá fazer sete consultas ou poderá fazer também seis consultas. Pergunta, qual é o plano mais econômico para ele em cada situação? Então aqui a gente vai ter que trabalhar as três situações, tá certo? Quando ele precisa só de cinco, quando ele precisa só de seis ou quando ele fará sete consultas, aí a gente vai calcular tanto pelo plano A quanto pelo plano B, tá certo? No plano A, 140 taxa fixa mais 20 a cada consulta. Já no plano B, 110, só que aumenta para 25 cada consulta, tudo bem? Então vamos lá, então, verificar aqui a situação. Vamos aqui para o nosso plano A, vou colocar bem aqui, deixa eu ver se é possível a gente fazer tudo isso em apenas um plano A, olha só aqui, vou colocar bem aqui, são exatamente R$ 140,00 mais, cada consulta custa quanto? Cada consulta custa R$ 25,00, deixa eu observar bem aqui, exatamente não, custa R$ 20,00, custa R$ 20,00, 20. Esse é o nosso plano A, é o plano A, é o plano A, plano A, R$ 140,00 mais 20 a cada consulta, não é 20 a cada consulta? Então eu vou colocar bem aqui um X, ó, porque vai variar de acordo com a quantidade de consultas. Esse é o nosso plano A. Já no plano B, vou colocar bem aqui do lado, vou ver se é possível, é que dá para colocar todos aqui. No plano B, ele vai pagar R$ 110,00, só que em vez de pagar R$ 20,00 por cada consulta, ele vai pagar quanto? R$ 25,00 por cada consulta. O X aqui está representando a quantidade de consultas, a quantidade de consultas. Aí vamos testar aqui com 5, com 6 e com 7, é, o quê? Consultas, tá bom? Com 6, vou fazer uma tabela bem aqui, mais embaixo, deixa eu ver. Bem que eu vou dizer que é com, trazer para cá, trazer para cá também, vou dizer que é com 5, com 6 e também com 7 consultas. Bem que plano A e do outro lado o plano B, tudo bem? Quando for 5, quando for 5, vai ser sabe quanto? 140 mais 20 vezes 5, né? 140 mais 20 vezes 5. Aqui no lugar do X, eu vou trocar os valores pelo 5, pelo 6 e pelo 7. Resumidamente, vai ficar como? 20 vezes 5 já vai dar R$ 100,00. Só que acrescentando a taxa inicial de 140, vai ficar 100 mais 140, que vai dar quanto? Que vai dar R$ 240,00. R$ 240,00. Se for 6, 6 consultas que ele fizer, lá no lugar do X, eu troco o X pelo 6 e multiplico 20 vezes 6. Olha bem que é uma multiplicação. É uma multiplicação. 20 vezes 6, 120. 120 mais 140, que é a taxa inicial, vai dar R$ 260,00. E por fim, 7 consultas, 20 vezes 7, R$ 140,00. 140 mais 140, R$ 280,00. E esse é o plano Q? E esse é o plano A. Já se a gente for para o plano B, é R$ 110,00 mais R$ 25,00, vezes a quantidade de consultas. Se for, desculpa, se for 5 consultas, vai ficar 25 vezes 5, que vai dar R$ 125,00. R$ 125,00 com R$ 110,00, vai dar quanto? R$ 235,00. R$ 235,00. Está certo? R$ 125,00 com R$ 10,00, R$ 135,00. R$ 285,00. Se for 6 consultas, lá no lugar do X, aqui é o que a gente vai chamar, pessoal, de lei de formação. A lei de formação é a situação na qual eu esteja passando, em que é possível aplicar uma função. Está certo? Aqui é uma situação rotineira, em que uma pessoa tem um plano de saúde e ele paga uma taxa fixa, mais a quantidade de consultas que ele fizer, a depender da empresa. Uma cobra R$ 20,00, a outra cobra R$ 25,00. No plano A, a lei de formação foi formada da seguinte forma. R$ 140,00, que é o valor inicial, mais R$ 20,00, vezes a quantidade de consultas que o fizer. Está certo? Então, quando eu escrevo R$ 140,00 mais R$ 20,00, aqui é a lei de formação que vale para o plano A. Essa fórmula serve para a atendente, ou então, o cliente que quiser saber quanto que ele vai pagar, ele pode utilizar essa fórmula, por assim dizer. Matematicamente, se chama lei de formação. Vou escrever bem aqui, ó. Lei de formação. Tenho dificuldade de escrever. Normal, quanto mais. Aqui. Lei de formação. Lei de formação. Está certo? Que, no grosso modo, a gente pode dizer que é a fórmula que serve para fazer o cálculo desse plano A. Já no plano B, que é outra empresa, que mexe com outro segmento, por assim dizer. Ou então, mexe com o mesmo segmento, com o mesmo público, mas ele é competitivo. Aí você vai e consulta. Rapaz, eu quero fazer um plano de saúde. E aqui, o plano de saúde A me oferece essa situação. 140 mais 20 reais a cada consulta que eu fizer. E o plano B me oferece essa outra situação. 110 reais mais 25 vezes a quantidade de consultas, a depender da situação. E, portanto, essa é a situação do plano B. 110 reais mais 25 reais vezes a quantidade de consultas. Será que é o que é mais, economicamente falando, viável para mim? É o que a gente aqui está fazendo os cálculos. Com 5 consultas. Se você fizer, no plano A, se você fizer 5 consultas, você vai pagar 240 reais. Se fizer 6, vai pagar 260. Se fizer 7, vai pagar 280 reais. Quando eu calculei a quantidade de consultas no plano B, se eu fizer 5 consultas, aqui no lugar do X, eu troco o X pelo 5. Aí faço 5 vezes, multiplico aqui pelo 25. 5 vezes 25 vai dar 125. Somado com 110, vai dar 235 reais. Então, o primeiro momento, o que é que eu vou observar? No plano A, eu pago 240 reais pelas 5 consultas, mais a taxa fixa. Já no plano B, eu pago quanto só, apenas? 235 reais. Então, nesse primeiro momento, o plano B está mais favorável que eu faça o meu plano nela. Está certo? Mas vamos aqui para 6 consultas. E se eu fizer 6 consultas, eu vou pagar quanto? Aí você, lá no lugar do X, troca o X pelo 6 e multiplica 6 vezes 25. Quanto que dá 25 vezes 6? Vai dar 150. 150 com 110 reais, que é o valor fixo que você tem que pagar. 150 com 110, vai dar 260. Olha só, 260 reais. 260 reais. O que é que você vai observar? Olha só, se eu fizer 6 consultas em média todo mês, tanto faz eu fazer meu plano no plano A ou no plano B. Porque você vai observar que os valores são iguais. Dá 260 reais. Agora, se eu fizer 7 consultas, vou lá para cima, no lugar do X, troco pelo 7, multiplico por 25, que vai dar sabe quanto? 7 vezes 25, vai dar exatamente 175. Com 110, dá 285. Opa, e se eu ver, observar aqui, as 7 consultas saem mais caro do que o plano A. E, portanto, é mais favorável para mim, eu me credenciar no plano A. Então, o que é que você vai observar? Se eu for fazer só 5 consultas, sai mais barato para mim no plano B, 235 reais. Está aqui, 235 reais é mais barato do que 240. Se eu fizer 6 consultas, tanto faz eu fazer no plano A, quanto no plano B, que é o mesmo valor. Agora, se eu fizer 7 consultas, eu observei que o plano A está mais barato que o plano B. Está mais barato que o plano B. Paga só 280, no outro eu pagaria 285. Eu acho que daí para frente vai ficando cada vez mais caro. Então, eu posso me planejar assim. Se eu fizer até 6 consultas, se eu for um paciente que eu me cuido, que eu faço todos os exames, que o máximo que eu vá no médico é só fazer os exames de rotina e tal. Se for nesse sentido, é mais barato você fazer no plano B. Já deu para perceber que de 6 consultas para trás é mais barato no plano B. Agora, se eu quiser de 6 consultas para frente, dá para perceber que o plano A vai ficando mais barato. Digamos que eu tenha problemas, problemas crônicos, pressão alta, diabetes, seja qual for as situações que eu perceba que de vez por outra eu preciso estar indo ao médico constantemente. Então, já deu para perceber que o plano A sai mais em conta. Então, tipo, até 6 consultas, até 5 consultas, está bacana o plano B. Se for 6 consultas, tanto faz o plano A quanto o plano B. Agora, se for de 7 consultas para frente, é mais vantajoso o plano A. Essas, pessoal, são situações do nosso dia a dia. E que, portanto, o cliente, o paciente tem que estar atento a essas informações. É uma situação do cotidiano em que é possível aplicar a nossa bela função do primeiro grau. É possível a gente aplicar a nossa bela função do primeiro grau. Tudo bem? Vamos, então, continuar. Olha só. Situação 2. Vamos, então, aqui ver como é que é a nossa situação 2. Tá bom? Diz assim, olha só. Em Teresina, de acordo com valores em vigor, o motorista de aplicativo cobra R$ 4,32 só para se deslocar até o cliente mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que você percorreu 22 quilômetros. Você percorreu 22 quilômetros. Tá certo? Então, aqui, vamos aqui para a nossa situação. Vamos pegar essa situação e vamos criar logo, formar logo a lei de formação. Vamos fazer isso. Aqui vocês vão ver que ele falou de alguns valores, né? Ele cobra R$ 4,32 só para poder ele ir lá de onde ele está até chegar onde o cliente. Depois que o cliente entra, cada quilômetro que ele rodar, ele vai pagar quanto? R$ 2,10. Ele vai pagar R$ 2,10. E, portanto, aqui a gente já pode criar uma lei de formação, tá bom? Quanto que o valor pago que eu vou pagar? Vou botar bem aqui, ó. P de valor pago vai ser quanto? Eu vou pagar os R$ 4,32 inicial mais R$ 2,10 vezes a quantidade de quilômetro rodado, né? Não vou chamar aqui de X. Bom, vou chamar aqui de X. Então, essa é a nossa lei de formação. P é igual a R$ 4,32 mais R$ 2,10. Mais R$ 2,10. Aí ele falou assim, sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Onde é que eu vou colocar esse 22 quilômetros? Obviamente, eu vou colocar no lugar do X, porque aí pela fórmula até assim, ó. P, ou seja, o valor pago é o valor inicial, R$ 4,32 mais R$ 2,10 vezes a quantidade de quilômetros rodados. E como a quantidade de quilômetros rodados é de 22 km, 22 quilômetros, então lá no lugar do X eu vou trocar pelo 22, tudo bem? Então, você pode colocar aqui, P é igual a R$ 4,32 somado com R$ 2,10 multiplicado por 22. No lugar do X eu coloco o 20, o 22, tudo bem? Então, o valor pago nessa corrida vai ser de, vamos calcular logo a quilometragem, R$ 2,10 vezes 22, vou fazer o cálculo aqui, R$ 2,10 vezes 22. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Que vai dar quanto aqui? Vai dar 0, vai dar 2, vai dar 6, vai dar 4. Como tem duas casas depois da vírgula, então vai ficar R$ 46,20. Então, vai ficar R$ 4,32 mais R$ 46,20. Mais R$ 46,20. E, portanto, o valor total a ser pago vai ser de R$ 46,04 já dá R$ 50,00, né? A parte inteira dos números, R$ 46,04 já vai dar R$ 50,00. Aí, a parte dos centavos, R$ 0,32 com R$ 0,20. Então, vai dar quanto? R$ 0,52. Então, o total que eu pagarei será R$ 50,52. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é mais uma situação do nosso cotidiano, em que é possível perceber a aplicação das funções. Então, vocês já estão sabendo, táxis, motoristas de Uber, 99, frete de caminhão ou de ônibus, né? Todos eles têm uma função que é aplicada. Talvez o motorista nem saiba disso, que na situação em que ele faz, ele está aplicando uma função do primeiro grau. Tá certo? É provável que o taxista nem sabe que existe uma função que, digamos assim, orienta ele no dia a dia do seu trabalho, que é uma função do nosso primeiro grau. Tá certo? Então, para essa situação, a fórmula que serve, a fórmula que rege é essa, 4,32 mais 2,10 vezes x. Tá certo? Então, é uma lei de formação, que, no geral, a gente também pode chamar de fórmula para essa situação específica. Quando se vai calcular, montar a lei de formação de uma situação, cada situação tem sua própria lei de formação. Cada situação tem sua própria fórmula. Tudo bem? Vamos, então, aqui para mais uma situação. Deixa eu ver. Situação 3. Vamos acompanhar aqui a nossa situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Terezina. Aqui tem a quantidade de litros e tem o preço a pagar. O que foi que eu falei para vocês? que, toda vez que a gente for montar a ideia de função, é necessário que a gente tenha dois elementos em que um depende do outro. Tá bom? Digamos que um deles é independente, tanto faz, e o outro é dependente do outro. No caso aqui, a quantidade de... o preço que eu vou pagar pela quantidade de litros de gasolina, dá para perceber que essas são as duas funções. O preço que eu vou pagar depende da quantidade de litros. Aqui no gráfico dá para ver que temos um litro custa R$ 3,37, dois litros R$ 6,74, três litros R$ 10,11, cinquenta litros R$ 168,50, x litros vai dar R$ 3,37x. Ou seja, eu pego o valor lá inicial, o R$ 3,37 e multiplico pela quantidade de litros. Pela quantidade de litros. O preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Do número de litros comprados. Portanto, o preço a pagar, o meu P, vai ser 3,37 vezes o número de litros x comprados. Tá bom? Essa é a lei da função ou fórmula matemática da função. P é igual a 3,27x. Essa é a fórmula que serve para essa situação. O preço a pagar vai ser o valor do meu litro. Tá certo? Aqui em cima apareceu 3,37, né? Deixa eu ver se eu encontro bem aqui a minha borracha. Deixa eu estar aqui. Apaga essa parte. Volta para a caneta. 3,37x. Quem é o P, professor Márcio? O P é o valor que eu vou pagar. Quem é o 3,37? É o valor do preço do litro da gasolina. E quem é o meu x aí nessa forma? É a quantidade de litros que eu for colocar, que eu for pedir lá no posto. Tá certo? Então, essa é a fórmula matemática da nossa função, dessa situação, desse posto de gasolina. Tranquilo? Aí, aqui ele vai pedir para a gente responder bem aqui. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? E depois, quantos litros de gasolina podem ser comprados com 43,81 centavos? Vou trazer essas informações bem para cá, para ficar melhor. Olha só. Aqui a primeira pergunta. ele diz assim. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? Qual é a fórmula? A fórmula é essa bem aqui. P, vou colocar bem aqui. P é igual a 3, ele colocou aqui 27, mas é 3,37. 3,37x. É a fórmula. Se ele quer calcular quanto custa 10 litros de gasolina, então, é só pegar esse 3,37 e multiplicar por 10. Não é verdade? P é igual a 3,37 e multiplicar por 10. Se eu pegar 3,37 e multiplicar por 10, é uma conta fácil de fazer? É claro que é, né? Se a gente vai multiplicar por 10, eu vou pular quantas casas para frente? Já que no 10 tem um zero, então, eu vou pegar o 3,37 e mudar a vírgula de lugar. Está certo? Então, se a vírgula estava entre os 2 e 3, ele vai ficar entre o 3 e o 7. R$ 33,70. Se você pegar 10 litros e multiplicar por 3,37, vai dar exatamente R$ 33,70. Vamos para a pergunta B. Olha só. Na pergunta B, diz assim. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? É bem provável que, quando é no dia do motorista passar no posto de gasolina, ou ele diz quantos litros ele quer, ou ele fala logo a quantidade que ele quer que o frentista coloque lá no carro dele, não é verdade? Então, aqui na situação de cima, é frentista, coloca bem que 10 litros de gasolina no meu carro, né? Ou porque ele não se preocupa com o tanto de dinheiro que ele tem, ou então porque ele já multiplicou. Oh, bique nesse posto, eu estou vendo que o preço da gasolina é R$ 3,37. Então, se eu multiplicar por 10, vai dar R$ 33,70. E eu tenho R$ 33,70. Talvez o motorista saiba fazer esse cálculo simples. Simples, né? O que muda atualmente, obviamente, que um litro de gasolina atualmente não custa R$ 3,37. Está lá para R$ 5,50. Não sei, R$ 5,80. R$ 5,90 já teve até pior, né? Já teve até quase R$ 8,00. A gasolina quase chegou a R$ 8,00 na maioria dos postos do nosso país. Mas, graças a Deus, pela política de preços da Petrobras, esse valor agora já está a um preço mais acessível. Ainda está muito alto, mas já está a um preço mais acessível. Aí, aqui no caso, ele só coloca 10 litros. Já sabendo que vai pagar R$ 33,70. No outro caso, aqui na letra B, ele não sabe quantos litros ele vai colocar. Mas sabe que, digamos, por exemplo, que ele tem R$ 43,81 no Pix dele, na conta dele, que dá para fazer um Pix. Rapaz, dá para me colocar aqui R$ 43,81 de gasolina. Aí, a pergunta é, com R$ 43,81, o litro da gasolina custando R$ 3,37, dá para me comprar quantos litros? Quantos litros dá para me comprar? A ideia aqui que se quer passar é essa. Vamos ver como é que fica. Então, no caso, eu posso fazer o quê? Existem várias formas de você chegar ao valor. Você pode pegar esse R$ 43,81 e dividir em grupos do valor que custa cada litro. R$ 3,37. R$ 3,37. Então, R$ 43,81. Deixa eu pegar bem aqui a borracha. Vou melhorar esse bem aqui, pelo amor de Deus. R$ 43,81. Para me fazer uma divisão de R$ 43,81 por R$ 3,37, eu posso eliminar a vírgula. Você vai observar que no dividendo tem duas casas depois da vírgula. E você vai ver também que no divisor tem duas casas depois da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pular essas duas casas. Do jeito que eu vou pular aqui, uma, duas casas, eu vou pular aqui também uma, duas casas, normalmente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular essas duas casas, tiro aqui e tiro aqui também. Ficando, portanto, 4.381 dividido por 337. Se eu pegar logo bem aqui, esses três, bem aqui, 438 dividido por 337. Quantos 337 cabem dentro de 438? Trabalhando aqui com a ideia de medida. Obviamente, você vai ver que cabe só um. Cabe só um. Aí, se você multiplicar 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3 também. Aí, subtraindo. 8 menos 7, 1. 3 menos 3, 0. 4, 4 menos 3, 1. Ficou assim. Aí, o outro que sobrou aqui desse lado, eu coloco aqui, ó. Ficou 1.011. 1.011. 1.011 dividido por 337. Quanto é que dá? Vamos trabalhar com a ideia de medida. 1.011 é perto de 1.000. 3.37 é perto de 300. Quantos 300 cabem dentro de 1.000? Quantos 300 cabem dentro de 1.000? A gente pode utilizar essa forma para fazer a divisão. Trabalhando aqui, no caso, com a ideia de medida. 300, 300 mais 300 mais 300. Dá 900. Então, vou colocar aqui 3. 3 vezes 7 é 21. Vem 2. 3 vezes 3 é 9. Com 2, 11. Vem 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Olha só o número que dá. 1.011 certinho. Portanto, o cara com 43,81 reais, ele consegue colocar 13 litros de gasolina nesse posto de gasolina. Nesse posto de gasolina. Então, a nossa letra A, se ele colocar 10 litros, vai pagar 33,70. Na letra B, com 43,81 centavos, ele vai conseguir comprar exatamente 13 litros de gasolina. Tudo bem? E indo aqui para mais uma situação, vamos ver se a gente tem a situação 4. Vamos observar como que funciona a situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro também em metros. O lado representado pela letra L e o P, e o perímetro representado pela letra P. É possível aplicar uma função envolvendo esses dois elementos? Sim. Primeiro, por quê? Porque para ser função tem que ter dois elementos. E aqui estão os dois elementos. Está certo? O elemento lado e o elemento perímetro. O que é perímetro, professor Márcio? em uma figura plana é a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. Aqui fala que é a medida do lado de um terreno quadrado. Se esse terreno é quadrado, então ele tem quantos lados? Ora, rapaz, ele vai possuir quatro lados. Cada lado mede quanto? Aqui tem aqui no nosso... Na nossa tabela aqui do lado, quando ele mede... Quando ele tem... Quando o lado é 1... Está em metro ou está em quilômetro? Está em metro. Quando é 1 metro, o perímetro vai dar 4 metros. Olha só. Quando é 1 metro, cada lado é 1 metro. Está aqui, vou fazer biquil quadrado. Se cada lado for 1 metro, você vai observar que é 1 aqui, outro aqui, outro aqui e por último aqui. E, portanto, o perímetro vai ser quanto? O perímetro é só somar todos eles. 1 mais 1, mais 1, mais 1. Que vai dar um total de quanto? Que vai dar 4. Está certo? Se o lado tiver 2 metros, 2 metros, aí vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2. Aí você vai fazer 4 vezes 2. Então, aqui foi 4 vezes 1, que deu 4. Depois, 4 vezes 2. Se cada lado for 2, então é 4 vezes 2. Que vai dar quanto? Que vai dar 8. Está certo? O que você vai observando? Se for 3, se cada lado for 3. 1, 3 aqui, outro 3 aqui, outro 3 aqui, outro 3 aqui. São quantos lados? Sempre vai ser 4 lados. 4 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 12. Vai dar 12. Então, já deu para perceber que a fórmula dessa situação sabe como é? Deixa eu ver a tabela e relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro também em metros. Então, como é que vai funcionar? Então, a medida do lado, toda vez que eu tiver um lado, está certo? Ele vai ser igual... O meu perímetro vai ser 4 vezes esse lado. 4 vezes esse lado. Então, é como que eu ensinei nessa situação aqui, toda vez que eu quiser calcular o meu perímetro, vai ser 4 vezes L. 4 vezes o lado. Porque toda vez, todo o quadrado tem 4 lados. Tudo bem? Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida... A cada valor dado para a medida do lado, corresponde um único valor para o perímetro. Tranquilo. Perímetro é 4 vezes a medida do lado. Ou P é igual a 4L, que nem eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente. Tá bom? Já a medida do lado é chamada de variável independente. Eu vou apagar bem aqui, para mostrar para vocês essa situação aqui. Como o perímetro depende da medida do lado, ele é chamado de variável dependente. Então, tem a variável do lado e também tem a variável do perímetro. O meu perímetro mede quanto? O perímetro depende do tamanho do lado. Portanto, ele é a variável dependente. Já a quantidade do lado, o tamanho dele, ele é uma variável independente. Tanto faz ele medir 1 metro, ou 2 metros, ou 3 metros, porque ele não depende de ninguém. Depende da pessoa que for fazer. A pessoa, eu quero fazer um quadrado com 1 metro de lado, ou eu quero fazer um quadrado com 2 metros de lado. Ele pode escolher isso sem ser dependente do tamanho do perímetro. Pelo contrário, é o perímetro que depende do tamanho do lado do quadrado. Tranquilo? Agora, responda. Vamos lá, aqui, a pergunta. Qual é o perímetro de um terreno quadrado, cuja medida do lado é 3,5? É 3,5. Aqui que eu vou... Deixa eu ver se aqui tem mais alguma pergunta. Tem. Então, o que eu vou imaginar bem aqui? Está aqui um lado, um... Vou colocar bem aqui a caneta. Está aqui um quadrado. Não, aqui não vai caber um quadrado. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Não, tem não. Está aqui um quadrado. Está bom? E aí, ele diz que cada lado... Aqui na letra A, ele diz que cada lado mede 3,5 metros. Então, ele vai ter 3,5 metros aqui. Vai ter 3,5 metros aqui. Desse lado também. E por último, aqui, 3,5 metros. Quanto é que vai ser o perímetro? Então, aqui no caso, é só fazer o quê? Lembrar da fórmula. O perímetro é igual a 4L. É igual a 4L. Que vai dar quanto? O perímetro é igual a 4 vezes... Cada lado mede quanto? Cada lado mede 3,5. Então, vai dar 3,5. Que vai dar quanto? 3,5 com 3,5 vai dar 7. 7 com 3,5 vai dar 10,5. 10,5 com 3,5 vai dar quanto? 14. O perímetro será de 14 metros. Aqui na nossa letra A. Na nossa letra A. Já na letra B. Qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é 22? Dessa vez aqui, ele colocou um quadrado e disse que o perímetro é 22. Do que você vai se lembrar? Ora, se o perímetro é 22, tem sim. Como eu sabia quanto mede cada lado. Já que o perímetro é 4 vezes o lado. Se é 4 vezes o lado, então eu vou pegar esse 22 e dividir pelos 4 lados. Na verdade, se eu pegar 22 e dividir para 4, vai dar quanto aproximadamente? 5. Se eu colocar só 5, já vai dar 20, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5, já dá 20. Se eu colocar meio em cada um... Se eu colocar meio em cada um, ó, meio com meio, um e meio com meio, outro. 1 com 2. Então, 5,5 mais 5,5 vai dar 11. E os outros 5,5 com 5,5 também vai dar 11. Então, 11 mais 11, 22. Então, qual a medida do lado do terreno quadrado cujo perímetro é de 22 metros? Então, a resposta é lado. Nessa situação, vale 5,5 metros. Vale 5,5 metros. Tudo bem? Então, já deu para perceber, pessoal, que a função está na maioria das situações que envolvem dois elementos. Que envolvem exatamente dois elementos. Professor, então, quer dizer que o senhor já deu para perceber aqui que eu preciso de dois elementos. Um deles é dependente e o outro é independente. Está certo? Um aumenta ou diminui de acordo com o valor do outro. Outra informação é formada uma fórmula que a gente chama de lei de formação, mas a gente também pode se chamar de fórmula matemática da função. Essa fórmula, ela muda sempre. Ela muda sempre. Eu, às vezes, fico até admirado. Quando eu pego o UB, eu pago um valor e quando eu pego o 99, o aplicativo, eu já percebi que eu pago um valor mais alto. Não importa qual. Eu sempre pego para casa, do centro para casa, ou da faculdade para casa, eu já observei. Toda vez que eu chamo o UB, o valor é menor. O valor é menor. Então, eu já imaginei. Com certeza, a função que a empresa ou o aplicativo utiliza para a UB, nos valores dele, é menor do que a função utilizada pelo 99. Está certo? Então, tipo assim, a dependência da situação, esses valores modificam. Então, a fórmula que eu utilizar numa situação, é grande a chance dessa fórmula não servir para outra situação. Você aprende a respeito de fórmula da equação do segundo grau, você aprende fórmula do Teorema de Pitágoras, você aprende fórmula do Delta. Mas, professor, é para mim decorar essas fórmulas aí que o senhor está falando das funções? Não. Por quê? Porque cada situação é uma função diferente. Cada situação é uma função diferente. Está bom? Então, vamos aqui para mais uma delas. Analisar B aqui. Na situação 5. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Uma máquina de dobrar números. Vamos ver como é que ela fica aqui. Olha só. Máquina de dobrar. Se entrar o número 1, vai sair quanto do outro lado? Ora, se a máquina é de dobrar, então, a fórmula para essa situação é a máquina. Está certo? Ela diz que ela sempre dobra. Se ela sempre dobra, quando entra 1, vai sair quanto? Muito bem. Vai sair 2. Se ela entra o número 2, vai sair que número? Quanto que é o número de 2? Vai sair o número 4. Se eu colocar o número menos 3, cuidado. Se eu colocar o menos 3, quanto que é o dobro de menos 3? Menos 3 com menos 3, que vai dar quanto? Menos, que vai dar menos 6. Então, muitas situações em que você vai aplicar a função é como se fosse uma máquina em que entra um valor, você alimenta essa máquina com valor e lá no resultado já vai sair, obviamente, outro valor. Se eu colocar 4,3, vai sair quanto do outro lado? Aí, você vai multiplicar. Quanto que é o dobro de 4,3? De 4,3. Aí, você vai somar. 4 mais 4 vai dar 8. 0,3 com 0,3 vai dar 0,6. Então, vai dar 8,6. Vai dar 8,6. Então, e se eu colocar o valor x? Não importa. Quando eu coloco o valor x, não importa qual é o número. Sempre do outro lado vai sair o quê? Vai sair o dobro de x. Vai sair o dobro de x. Então, o que a gente pode observar? Representando o número de saída n e o número de entrada x, temos que n é sempre 2 vezes x, a fórmula matemática da nossa função. Tudo bem, pessoal? Então, nessa aula de hoje, aqui no nosso reforço de matemática, a gente aprendeu a respeito das funções, trazendo os seus conceitos, trazendo as suas ideias para que assim você possa praticar e não esquecer de que elas estão em nosso cotidiano. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!